Música Muito bem, agora nós vamos trabalhar aqui na caixa de ferramentas com a ferramenta texto E você que trabalha com CorelDRAW vai se identificar bastante, ok? Vou selecionar aqui a ferramenta texto, perceba que abre aqui a janela estilo de texto E quando você clica e ativa, basta você dar um clique aqui na sua área de trabalho E você pode escrever o nome que você desejar Vou escrever aqui, vou pressionar a tecla caps lock e vou escrever aqui em maiúsculo, comunidade web Escreveu a comunidade web, você pode selecionar aqui o texto E você pode rotacionar, vou dar um clique aqui de novo Você pega aqui nessa bolinha verde, você pode rotacionar aqui, ok? Beleza? Segurando o shift, perceba que se você pressionar o shift, você consegue deixar ele retinho Se você não pressionar o shift, fica um pouco difícil você deixar ele retinho Já não está retinho não, Alex Então o shift faz com que você deixe na linha certinha, ok? Eu soltei de novo Aqui, isso Ok? Muito bem Aí você tem o preenchimento, você já sabe como fazer Você pode determinar a cor, bem como o contorno Porque aqui o contorno está de que cor? Eu acho que preto, né? Não Eu vou determinar o contorno preto, ó Agora sim Vou dar um zoom aqui, ó Para que fique mais fácil Você pode também determinar aqui como pontilhado Certo? Então, você vai unindo o que você já conhece Vou voltar lá para o texto, tá certo? Vou clicar aqui, ó E vou voltar aqui para o texto Basta eu clicar aqui, ó Que eu já volto para o estilo do texto, tá certo? Então, aqui você tem aqui para você escolher o tipo de fonte, né? Que você quer Você escolhe Vai mudando aqui a fonte Vou pegar uma fonte aqui diferente, ó Algerian Olha que legal, ó Tá? Aí você pode colocar Se tiver a opção de negrito Nesse caso não tem Só tem como colocar sublinhado Só tem como colocar sublinhado, tá certo? Aqui o alinhamento Esquerda, direita Você não vai fazer Quando você coloca Apenas uma palavra Quando você escreve, por exemplo Comunidade Web Ou Alex Falcão Seu nome O nome da empresa Do seu cliente Tá? O nome do seu cliente Se é uma festinha Então, não tem como você Fazer a centralização Tá? Beleza? Aqui você aumenta o tamanho Você pode aumentar Determinando aqui Ou você pode mexer aqui no controle, ó Na pontinha, tá? Pega sempre na pontinha Para que você possa Fazer o aumento, né? Selecione sempre aqui As extremidades Para que você possa aumentar Ou diminuir Na proporção, tá? Ó, vou aumentar E diminuir na proporção Então, independente De onde eu pegue Nas extremidades Você está aumentando E diminuindo Na proporção Se você fizer isso aqui Você vai estar achatando o texto Não é legal fazer isso Ok? Muito bem Eu dei um Ctrl Z Igualzinho lá no Corel Draw Né? Se você faz alguma coisa errada Basta você pressionar Ctrl Z Que ele volta Beleza? Muito bem Aqui tem o espaçamento, né? Entre os caracteres Eu posso aumentar o espaço Entre as letras Vou dar um Ctrl Z Bem como posso aumentar O espaço entre as linhas Entre as linhas Só que isso só vai acontecer Se eu escrever De repente uma frase, né? Por exemplo Comunidade Web Eu vou dar um duplo clique Se você quiser fazer edição Deixa eu voltar aqui Estou com a ferramenta de seleção Para que eu possa editar Esse Comunidade Web Eu dou um duplo clique E aí eu faço aqui a edição Clico aqui no final Aí eu pressiono Enter Vou escrever aqui, ó Vídeo Vídeo aulas Tá? E seleciono Aí sim Quando eu trabalho Com duas linhas Ou mais Tá? Né? Com duas linhas Ou mais Na mesma caixa de texto Presta atenção Na mesma caixa de texto Perceba que eu cliquei duas vezes Pressionei Enter E estou escrevendo aqui Na mesma caixa de texto Então o que eu posso fazer? Eu seleciono E aí eu posso De repente Colocar a direita Já estava a esquerda Eu posso colocar centralizado Lembrando que isso só é possível Se na mesma caixa de texto Esse verdinho aqui Se na mesma caixa de texto Tiver duas ou mais linhas Para você fazer Esse tipo de centralização Ok? Presta atenção Que é bem diferente Do que eu vou mostrar Mais para frente Eu vou clicar aqui No final do Corel E vou pressionar Enter Gerando uma terceira linha Eu vou escrever aqui Alex Falcão Olha só Ele já fica centralizado Né? Porque aqui a opção Está marcada Centralizado Ok? Detalhe Se você quiser Pode colocar na vertical Colocando na vertical Vou voltar aqui Colocando na vertical Você pode Posicioná-lo acima Embaixo No meio E tem a opção cheio Que ele vai ficar Tanto centralizado Na esquerda Ou na direita Ou aqui Como nesse caso Em cima E embaixo Só se tiver um texto Que comporte Para que fique Tanto cheio em cima Como embaixo Ou na esquerda Ou na direita Nesse caso aqui Não tem muita informação Vou clicar aqui Em horizontal novamente Então isso aqui É um recurso bem interessante Para que você entenda Como é que funciona A centralização Numa mesma caixa de texto Eu vou deixar isso aqui Bem aqui Para que você entenda Então aqui é uma caixa de texto E agora eu vou escrever aqui Comunidade web Ok Vou colocar aqui Uma cor qualquer Vou colocar Rosa Porque eu gosto de rosa Eu adoro rosa Vou selecionar aqui A caixa de ferramentas Novamente E tenho que clicar aqui Na minha área de trabalho Não é dentro aqui Dessa caixa de texto Que eu acabei de escrever Eu vou escrever aqui Alex Falcão Depois que eu criei Esses dois textos Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar aqui Na direita Só para que você entenda melhor Vou selecionar Esses dois textos Ok E vou clicar aqui Janela alinhar Em janela de alinhar Tem várias opções E eu vou clicar aqui Alinhar ao centro Olha aí Tá Então não importa Quantos objetos eu tiver Ou quantos textos Tiverem escrito Eu posso fazer Esse tipo de alinhamento Então se eu selecionar De novo Eu posso vir aqui Alinhar à esquerda E aí vai ficar Alinhado à esquerda Alinhar à direita Ok Detalhe Eu vou escrever novamente Mais um texto Vou escrever aqui Videoaulas Certo Seleciona os três E aí eu posso colocar aqui No alinhamento Se eu clicar aqui Centralizado Não vai dar certo Olha só Não dá certo Por que? Porque não está Na mesma caixa de texto Então você tem que vir aqui Na janela alinhar E aí você coloca aqui Alinhar ao centro Ok Então esta é a diferença Alex Mas isso Que você está fazendo Com a janela alinhar É para texto? Não Vou colocar aqui para fora Mais ou menos aqui Para que você possa entender Você vai fazer com qualquer objeto Que você criar Vou segurar a tecla shift Para fazer um círculo perfeito E depois eu vou fazer Mais um aqui dentro Então o que acontece? Se estiver aqui assim Eu posso selecionar Esses dois objetos Alinhar ao centro Só que ele ficou aqui Alinhado acima Aí eu vim aqui Alinhar ao meio Tá? Vou apagar E vou fazer um retângulo Mesma coisa Vou fazer um círculo Segura a tecla shift E aí eu seleciono E coloco Alinhar ao centro E aí eu venho aqui Alinhar ao meio Tá vendo? Então eu posso De repente Colocar aqui Um preto E aqui eu posso Clicando aqui Em cima Eu posso colocar um vermelho Vou dar um ctrl z Lembra que eu falei? Tem que clicar Bem certinho aqui Em cima Com a pontinha do dedo Vou colocar aqui Amarelo Aí sim Você viu que eu não selecionei direito E acabei pintando O próprio retângulo aqui Novamente Só que com a cor Vermelha Tá certo? Bom É isso Espero que você tenha gostado Dessa aula E vamos continuar Com mais videoaulas Desse curso Silhuete Camel Beleza? Com a pontinha do dedo